Cuidado, lá vem o trem pessoal Oi pessoal, hoje eu voltei aqui na roça Estou filmando o trem Olha o trem Aqui está o tatão Olha a balbina aqui na roça Vem aqui, espera aqui meninas Olha o trem pessoal Olha que lindo pessoal Os eucalipos Lá vai o trem O trem passa aqui pertinho da roça E é isso pessoal Deixa o seu joinha por favor Muito obrigada a todos Que sempre tem assistido meus vídeos Se não for inscrito Se inscreva aí no canal Dá uma força para nós aí pessoal Olha que coisa mais linda Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui Olha o trem Esse é o vídeo de hoje Beijos, tchau, tchau Aqui na roça Agora está de tardezinha As crianças As crianças estavam aqui brincando Aqui está A balbina A balbina só quer ficar no colo Né, balbina E é isso Vou mostrar o lago Olha pessoal E o lago Olha que paisagem linda Cadê o boi? Ali tem um pé de castanhas Cheio de passarinhos Olha o canto dos pássaros Eita, maravilha Maravilha, maravilha Só maravilhas É o entardecer na roça É o entardecer na roça É o entardecer na roça pessoal É isso Qualquer dia eu vou fazer um vídeo aqui Pescando aqui no lago Tem peixe aqui É Olha Olha Não joga pedrinha no rio não Olha No lago Não joga pedrinha não Senão vai assustar os peixinhos Olha que lindo Ali é o pomar Olha Eu vou vir qualquer hora Fazer um vídeo aqui Gente, vamos arrumar umas varas Para pescar Vou fazer um vídeo aqui pescando Diz que tem tilapia aqui Vamos ver Se nós pega alguma coisa Meu Deus A balbina A balbina estava descendo A balbina não, filha Não vai lá não É água A balbina desceu lá embaixo Nossa Nossa, balbina Você não pode fazer isso comigo não Você quase me mata de susto aí, balbina E é isso pessoal Esse é o vídeo de hoje Por favor, deixe o joinha Se gostou desse vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau